Com a colaboração do secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, estamos prontos aqui para receber as perguntas, enfim, e dar as explicações e as informações que estiveram ao nosso alcance. Por favor. Essa conferência, como essa agência de matérias principais da conferência? Bem, essa presente, eu falarei da participação da Marinha na reconstrução da Estação Científica da Marinha. Estou disposto, pronto, para preparar a falar sobre isso, sobre o plano de mitigação do meio ambiente em face do incêndio, que ocorreu em fevereiro de 2012, e também da participação na Operação Antártica 31 e 32. É o que eu estou... tenho condições de responder aos senhores. Perdoe, sobre a conferência própria, a própria... Ah, a TCM. Sobre a TCM. Eu vou pedir ao secretário da SIN que dê algumas informações sobre a conferência. A conferência, ela envolve 29 membros consultivos, e são tratados, basicamente, em três fóruns distintos. Um, é a parte política, que é representada pelo tratado em si, a parte da Comissão de Proteção Ambiental, que é feita pelo CEP, e baseada no protocolo de Madrid, e a parte que nós temos, que seria operacional e logística. Basicamente é isso. Os temas são desenvolvidos, são apresentados vários workpapers, em que são discutidos em plenário os assuntos relativos a este. Nós temos que esperar o desenrolar dessa reunião, para ver os assuntos que serão mais importantes e que serão tratados em si. No protocolo de Madrid, também, na parte do CEP, da Comissão de Proteção Ambiental, nós temos questões envolvendo o meio ambiente. Bem, nós estamos trazendo, como já disse, estamos trazendo três documentos muito importantes para serem apresentados. Um, é o que fala da reconstrução da nossa estação científica, que é uma tarefa grande, nós vamos construir uma nova estação. Também o plano de mitigação ao meio ambiente, fruto do incêndio que ocorreu, e também do que aconteceu após o incêndio, que já ocorreram duas operações antárticas, em que a Marinha do Brasil participou. Então, esses são os três documentos que nós estamos levando para a TCM. O Brasil tem alguma coisa específica? Há uma, quer dizer, hoje está começando, ninguém tem ideia, mais ou menos, qual é a questão ambiental que pode ser levada na conferência. O senhor tem ideia disso? Basicamente, vão ser temas tratados pelo Ministério das Relações Exteriores, responsável na parte política de conduzir essas questões. O que nós sentimos é que há uma preocupação muito grande com o meio ambiente, a parte do desenvolvimento de atividades turísticas que estão ocorrendo na Antártica. Mas, basicamente, os senhores terão que arguir os representantes do Ministério das Relações Exteriores sobre esses assuntos, que é o órgão responsável para tratar desses assuntos. A situação ambiental e o excesso, se não for coisa que não foi preocupada com os muitos países. Sim. Como sempre existiu, sempre vem sendo comentado em todos os tratados da Antártica. Existe, com muita clareza, existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente na Antártica, por causa da fragilidade dos ecossistemas. Então, de uma certa forma, essa discussão, agirará muito em torno da proteção ao meio ambiente na Antártica. Bem, na realidade, a parte de geotécnica, ela já terminou. O relatório que nós fizemos das sondagens geotécnicas, na área onde vai ser reconstruída a estação, o relatório deve ser entregue a nós em maio. isso vai ser importante para que a estação seja construída. Segundo, o estudo de impacto ambiental também já foi prontificado, já está com um grupo de proteção ao meio ambiente, grupo que é um dos grupos do programa Antártico, nós estamos avaliando, e então as coisas estão andando. nós devemos lançar uma nova licitação a nível nacional e internacional, agora em maio, para que tenhamos, então, a empresa que vai vencer para começar a preparar os módulos que serão instalados durante dois verões Antárticos. O próximo, de 2014 para 2015, e de 2015 para 2016. O que é o Instituto de Correta e Qualquerais? O que é o Instituto de Correta e Qualquerais? Na realidade, nós precisamos dar tempo ao tempo. Nós estamos dando dois verões, porque há uma necessidade de ter lazeira, só se trabalha lá no verão. Então, nós estamos dando dois verões. Se as coisas correrem de uma maneira bastante expedida, é possível até que fique pronto no iniciozinho do verão. Foi rigoroso. Mas foi possível, nós cumprimos tudo o que estava planejado, que eram as pesquisas geotécnicas do solo, a mitigação dos danos causados ao meio ambiente pelo incêndio e a retirada, que já foi no ano passado. Bom, na realidade, o primeiro preço que nós apresentamos foi de 145 milhões de reais. Mas isso, eu tenho a impressão que não foi o suficiente. Deveremos subir um pouco mais esse preço para qualquer coisa um pouco acima de 150 milhões de reais. Nós tínhamos iniciado com o pensamento que a estação poderia custar em torno de 40 milhões de euros, mas vai custar um pouco mais do que isso. Muito bem, nós fizemos um esforço muito grande, foi talvez a maior operação logística que nós já conduzimos na Antártica anterior. Nós participamos com cinco navios, os dois navios antárticos da Marinha do Brasil, um navio além disso, um outro navio da Marinha do Brasil, um navio que nos foi cedido pela Armada da República Argentina, o Aracan Blas, e também um navio mercante, que nós afretamos para exatamente levar os destroços. Então, no período de um mês, nós tiramos, destruímos toda a parte, todos os destroços foram colocados em contêineres, e tudo foi trazido para o Brasil. Nada ficou na Antártica, para garantir a proteção ao meio ambiente. É uma exigência, mas é um compromisso. A Marinha do Brasil, o Brasil, o Brasil tem um compromisso com a proteção ao meio ambiente antártico. E esse foi o nosso trabalho, para que causasse o mínimo impacto possível ao meio ambiente. Com licença, eu gostaria de verificar com o comandante quantas perguntas ele ainda poderia, teria condições de responder. Bom, eu... Quantas ainda tem para perguntar? Eu prefiro saber se ainda tem alguma pergunta para mim. Eu estou disponível. Muito bem. Está certo. Eu vou pedir ao secretário da CIM que fale um pouco sobre a reunião, propriamente dito, a TCM, que ele já tinha dado algumas informações, e eu falarei qualquer coisa para vocês sobre como estão os trabalhos de reconstrução da Estação Antártica, comandante Ferraz. Assim, eu acho que todos sairão com as mesmas informações. Não sei se todos os senhores têm uma noção de como é que se desenvolve o Tratado Antártico. O Tratado Antártico tem um plenário que trata da parte política, e nessa parte política são desenvolvidos os temas. E nesses temas há a votação e as decisões que são tomadas. Paralelamente, tem a Comissão de Proteção do Meio Ambiente, ambiental, em que são tratados assuntos relativos à proteção ambiental. Nessa reunião também se desenvolve um fórum político-operacional logístico e administrativo. Bem, assuntos que são sempre relevantes no Tratado Antártico são assuntos relativos ao ambiente. Depois de serem tratados no CEP, na Comissão de Proteção Ambiental, essas decisões, e no CEP só pode ser por consenso, decisão por consenso, se houver um país que esteja não de acordo, não sobe, para a reunião do tratado em si. Nessa reunião nós identificamos alguns aspectos, como, por exemplo, as questões ambientais que são desenvolvidas nas estações. O Brasil foi extremamente elogiado pelo trabalho desenvolvido pela Marinha na mitigação do problema que houve do incêndio da nossa estação. Vários países elogiaram, já foi comentado pelo repórter, nós tivemos o recorde de retirar quase 900 toneladas da nossa estação que tinha incendiado no período de um mês. Para nós termos acesso à estação, nós tivemos que remover também 60 mil metros cúbicos. E isso foi motivo de muita satisfação para o Brasil, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a perda de dois heróis que morreram, o elogio, o reconhecimento com que a comunidade científica distinguiu a Marinha do Brasil pelo trabalho que foi desenvolvido. Além desses aspectos, também vai ser muito discutido a questão do turismo e algumas questões de esporte que estão sendo desenvolvidas na Antártica, que alguns países estão vendo com certa preocupação, um excesso de turismo. Então, isso tudo vai ser discutido. Os senhores já devem ter visto que o ministro das Relações Exteriores falou que o Brasil defende que essas discussões, elas têm que ser desenvolvidas nos âmbitos próprios. Então, se nós vamos tratar de um assunto relativo, por exemplo, à pesca, na Antártica, tem que ser tratado no camelar, que é o fórum adequado, que não se desenvolve agora, mas se desenvolve depois em Robert, na Austrália. Se vai tratar sobre questões, sobre embarcações que operam na Antártica, com a questão do casco duplo ou não, essas questões têm que ser desenvolvidas na IMO, na Organização Marítima Internacional, que é o fórum adequado. Ou seja, a Antártica tem que estar envolvida dentro do sistema da ONU, e não ser discutido particularmente em cada assunto. Agora, alguns temas que hoje eu ressaltei, ou que estão sendo ressaltados agora, durante o desenrolar do plenário, podem ganhar um vulto maior. Então, há necessidade que os senhores exatamente estejam acompanhando para que possam perceber o que vai sair de mais importante nisso. Muito bem. Bom, agora eu vou dar algumas notícias a respeito. Então, agora, como está a reconstrução da Estação Antártica, a Estação Científica do Brasil na Antártica. Muito bem. Como todos se recordam, no dia 25 de fevereiro de 2012, houve um incêndio que consumiu toda a parte central da nossa estação. Muito bem. A partir daquele momento, incêndio esse que, além dos danos materiais que vão ser repostos, consumiu a vida de dois militares que faziam parte do grupo base da Estação Antártica Comandante Ferraz. Muito bem. Passado esse momento de trauma, e foi realmente um grande trauma para o Brasil, nós partimos para avaliar o trabalho de reconstrução. Na Operação Antártica, que se seguiu, que foi exatamente, que iniciou em outubro de 2012, e foi até março de 2013, nós fizemos um trabalho muito grande de retirada de todos os resíduos que haviam ficado da Estação Antártica, com a participação de muitos navios. E também fizemos um esforço muito grande, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, para que não houvesse maiores prejuízos à pesquisa antártica. O Brasil está na Antártica para desenvolver pesquisas. Muito bem. E assim foi conduzido. Neste ano, agora, no verão de 2013 para 2014, nós iniciamos os trabalhos para exatamente reconstruir. Fizemos as avaliações geotécnicas para poderem serem colocadas as fundações da próxima estação. No ano passado, nós já tínhamos colocado os módulos antárticos emergenciais, módulos esses que ficaram prontos em março de 2013, e que já abrigaram o grupo base da estação durante o período de inverno do ano de 2013, que neste ano, abrigaram também pesquisadores. Enfim, e devemos estar reconstruindo a Estação Antártica, dando como prazo o período de dois verões. O primeiro verão será o de 2014 para 2015, e o segundo verão, de 2015 para 2016. Então, certamente, no verão de 2016, nós estaremos com a nova estação científica pronta e funcionando a contempo. É o que eu poderia informar os senhores e as senhoras. O primeiro valor que nós apresentamos no primeiro edital, e que, no final das contas, as empresas acharam que era insuficiente, foi de 145 milhões de reais. Nós tínhamos baseado num valor de 40 milhões de euros, o que daria esse valor em reais. Agora nós estamos reavaliando os custos, eu ainda não tenho os custos finais, mas ele será alguma coisa acima de 150 milhões de reais. É quanto deve custar a nova Estação Antártica, comandante Ferraz. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o que você tem esse trabalho biotécnico, esses módulos, qual a capacidade de eles? Vamos aos módulos primeiro. Os módulos, nós iniciamos o projeto dos módulos em março de 2013, eles foram instalados nas proximidades da Estação Antártica, que foi destruída, no L ponto e nas proximidades. Eles são módulos que permitem a capacidade até de 64 pessoas, entre pesquisadores e grupo base. Inicialmente, os módulos foram colocados, o grupo base já permaneceu no inverno de 2013 lá, e neste verão, de 2013 para 2014, já abrigou uma série de pesquisadores que desenvolveu pesquisas lá na região da Estação Antártica, comandante Ferraz, na Baía do Almirantado. Então, esses módulos estão, eles têm capacidade de abrigar uma quantidade boa de pessoas, e eles são muito modernos, e com grandes técnicas de proteção ao meio ambiente. Com licença, agora o comandante precisa encerrar a coletiva. Bom, os trabalhos geotécnicos, seria a última pergunta do trabalho geotécnico. Os trabalhos geotécnicos são exatamente para se poder saber qual seria a profundidade das fundações que vão ser utilizadas na estação que será construída a partir do próximo verão. Eu vou deixar mais uma pergunta sua do senhor, e depois disso eu peço aos senhores que compreendam que está encerrada, estará encerrada. Eu queria passar, a palavra ao ministro Rafael, ministro que pertence ao Ministério das Relações Exteriores, e ele tem capacidade de dar as informações sobre a TCM. Nós já adiantamos algumas coisas, mas a sua pergunta é certa. Obrigado, comandante. O senhor podia repetir a pergunta, por favor? Bom, como todo tratado internacional, digamos, uma decisão tomada coletivamente tem, obviamente, a força desse código de conduta, que, obviamente, teria que ser dentro do tratado, não obrigatório, porque não há esse poder coercitivo, mas, obviamente, dentro desse colegiado da TCM, teria, digamos, essa força de estabelecer um código de conduta, que, obviamente, para os países do tratado da Antáxida, teria, digamos, esse caráter específico. Sim, mas não é uma força desprezível. Eu não poderia dizer, a zona específica, a preocupação do Sistema Antártico e da TCM em geral, é que você tenha regras que sejam observadas para a preservação, em geral, do Sistema Antártico, do Continente Antártico. O senhor poderia ter uma limitação, por exemplo, de um número de nativos que vão a cada verão? Isso, obviamente, são as partes que têm que decidir. Isso é uma das opções que está sobre a mesa. Enfim, veremos como as partes decidem em relação a esse tema específico. Ou seja, como foi dito anteriormente, há necessidade de se aguardar ou desenrolar da reunião a TCM, onde muitas decisões serão tomadas. É difícil adiantar quais as decisões serão tomadas. Como o ministro está dizendo, é o seguinte, é possível, mas eu acho que os senhores e as senhoras que vão acompanhar a TCM, poderão ir, à medida que as coisas forem ser discutidas, terem resposta. Só um instantinho, eu esqueci de apresentar a conselheira Maria Rita, que é a chefe da Divisão de Mar Antártico do Espaço, também integra a Delegação Brasileira. Obrigada. Eu só queria acrescentar algumas informações, que a questão do turismo já é regulada pelo Sistema Antártico. Então, já há uma série de regulamentações, de orientações que são seguidas pelos estados e também pelas organizações não estatais que realizam atividades na Antártica. O que vem acontecendo é que tem se percebido um aumento do número de atividades turísticas e não governamentais, que vêm sendo reguladas, elas não são feitas de maneira ausente, onde haja ausência do controle dos países-membros, mas se identificou a necessidade de se discutir mais profundamente o tema. Só que não é uma coisa nova também. O grupo de turismo já se reúne há vários anos, então isso é um tema regular, um tema normal da agenda. Então, nesse contexto, vão se avaliar as atividades que vêm sendo implementadas e a necessidade de, eventualmente, se criar um grupo de contato para continuar o debate e, eventualmente, se adotar algum tipo de regulação adicional. Bom, na realidade, nessa última Operação Antártica, nós desenvolvemos 24 projetos de pesquisa e tivemos envolvidos 300 pesquisadores durante o período da última Operação Antártica, que durou de outubro de 2013 até o final de março de 2014. Hoje nós estamos lá apenas com o grupo base de manutenção que estão nos módulos Antárticos emergenciais, que são 15 pessoas. Os equipamentos de pesquisa são equipamentos automáticos. E esse grupo base faz a manutenção desses equipamentos automáticos de meteorologia, dos módulos de meteorologia. Eu acho que estamos bem. Como estava ressaltando o comandante da Marinha, este é o primeiro dia da reunião, é a cerimônia de abertura. Seria interessante também, ao final da reunião, obviamente, tanto o comando da Marinha e o Ministério das Associações Exteriores terão todo interesse em contactar os profissionais da imprensa para comentar os resultados desta ATCM. Ao longo da senhora, quando parece que nós não podemos ir lá naquele entrar, não dá de baixo. Vai ter gente que pode ir lá, falar com a gente, a gente pode ouvir para lá, para se falar, para se falar, para se falar, é uma maravilha. No que diz respeito à Marinha, e eu vou adiantar, o secretário da CEM, o governante Silva Rodrigues, estará permanentemente participando da ATCM e ele estará disponível para atender a qualquer questão que diga respeito à participação da Marinha, no caso. O que está maradinho? Está bem. Desculpe, ministro. A conselheira Maria Rita está o tempo todo aqui na ATCM, eu estarei grande parte do tempo, à secretária Bárbara Bechá, igualmente, estamos à disposição para conversar. Eu acho que as informações foram todas prestadas a vocês. Está bem? Então, obrigado a vocês pela atenção. Passa a palavra ao ministro Rafael. Não, não, só, comandante, obrigado. Só para ressaltar que a participação dos profissionais da imprensa nas ATCMs sempre segue as regras estabelecidas pelo secretariado da ATCM. Não é porque a reunião é no Brasil que é diferente. Nós temos que seguir as regras estabelecidas de forma multilateral. Mas, reitero, como o comandante estava dizendo, e eu próprio, nós estamos sempre à disposição para conversar. Vocês já sabem quem nós somos. Nós não temos nenhuma intenção de fugir da imprensa, muito pelo contrário. O governo brasileiro tem toda a intenção de ser cada vez mais, digamos, informativo, obviamente, sendo a reunião aqui. E a transparência nas ações da ATCM sempre foi o nosso mote. Então, eu acho que podemos concluir, comandante. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Está encerrada a entrevista. Obrigado.